Olá, gente! Passado o embalo do carnaval, a gente entra agora no clima do aniversário de Olinda e Recife. E é por isso que eu vim para a Praça da República, que fica em frente ao Teatro de Santo Isabel, para conversar um pouquinho sobre esse que é o nosso Teatro Monumento na capital pernambucana. Aos domingos, o Santo Isabel recebe visitas gratuitas e com guias para poder explicar tudo o que acontece nos bastidores do teatro. Basta chegar no horário das 14, 15 ou 16 horas e tentar uma das 25 vagas em cada turma, porque é sujeito a essa lotação. O Santo Isabel também vai estar recebendo, neste sábado e domingo, o poeta gaúcho Carpinejá, ele que vem com seu talk show, O Amor Não É Para Os Fracos. Os ingressos custam a partir de R$ 32,00 a meia entrada. E no campo das artes visuais, a gente tem pelo menos duas boas pedidas esse final de semana. Na Casa do Cachorro Preto, acabou de entrar em cartaz uma amostra composta apenas por obras de mulheres. São 20 artistas, entre elas a desenhista Clara Moreira e também Tereza Costa Rego, que é homenageada por esse olhar das obras que as artistas fizeram. A Casa do Cachorro Preto fica na Rua 13 de Maio, lá em Olinda. E no domingo, em homenagem ao Bicentenário da Revolução Pernambucana de 1817, começa uma grande exposição no Museu da Cidade do Recife. O espaço vai tomar o Forte das Cinco Pontas, onde o museu está instalado, em cinco eixos diferentes. A gente tem desenhos, obras de arte, documentos históricos, todo um resgate que vale muito a pena conferir. O evento vai ser acompanhado no domingo às 16 horas, de lançamentos de livros pela editora CEP, e também de uma execução de uma peça musical criada especialmente para a ocasião. Para quem gosta de uma opção mais alternativa nos cinemas, a gente tem o clássico Hiroshima Meu Amor, de Alain Rezné. Que vai estar em cartaz no Cinema São Luís. E tem também alguns filmes, em homenagem ao Dia da Mulher, que vão estar passando no cinema do museu, em Casa Forte. Como, por exemplo, Toni Erdmann, que é uma produção alemã, e L, de Paul Verhoeven. Para quem quiser saber mais dicas de cultura do final de semana, basta acessar o www.folhope.com.br.